Bem, Leilane, então, iniciando o nosso segundo bloco, é aquela pergunta com que eu tinha fechado primeiro, como é que era a sua relação com os professores? Olha, era uma relação... na época eu não via como difícil, mas hoje olhando eu enxergo, porque eu acho que às vezes eles não sabiam como lidar com uma criança como eu, né? Eu parecia que ia ter a questão do cabelo, de não tocar no meu cabelo, né? E isso foi, acredito, foi a minha vida toda, assim, partindo, assim, para o ensino médio, por exemplo, eu senti que em nenhum momento os professores sabiam lidar com as tensões que foram surgindo, né? De uma criança que estava descobrindo, de uma adolescente que estava descobrindo outras questões raciais, que estava descobrindo que a história dela é para além da escravidão, né? Então eu senti que, quando eu falava para o professor, olha, fulano está sendo racista comigo, e eu chorando e não sabendo como solucionar aquilo, e era sempre assim, é... tá, tá bom, nós vamos resolver, mas aquilo daí nunca era resolvido, sabe? Então, mas eu acho que depois de eu começar a trazer mais essas pautas, eu acho que eles não vieram para onde sair, aí eles começaram a tratar mais esses assuntos, sabe? E você, nos seus dados, então, biográficos, você diz que essa situação começa a mudar de uma forma mais significativa, embora não de forma total e absoluta, a partir do ensino médio, quando você... Exatamente essa contradição, quando você vai para a escola pública, e aí você passa a conviver com mais alunos negros, e... e... e essa... como é que foi essa mudança de ambiente para você? Cara, assim, foi muito bom. É muito estranho falar isso, né? Porque geralmente as pessoas têm muito medo de escola pública e tal, mas eu também acredito que eu fui muito privilegiada, num certo sentido, porque eu fui para uma escola que ela era bem referência, assim, na cidade onde eu moro, de São Moçalo, né? Ela era uma escola estadual, com todos os problemas que uma escola estadual passa, né? De recursos e etc., mas era uma escola referência. Tinha um ótimo professor, assim, como todas as escolas, mas era uma escola referência, assim, sabe? E aí, é... acabava que muitas coisas que não tinham outras escolas, tinha lá. É... e lá tinha muitos professores muito conscientes das questões raciais, sabe? É... então, assim, eu acredito que esse foi, assim, o adeada de chave, assim, da minha vida, sabe? Porque o momento que eu comecei a ter acesso a certos debates, é... comecei a ter acesso a debates que eu vejo que os alunos da escola federal, principalmente Pedro II, que eles tinham mais... é... acesso, né? E conversavam, tinham rodas de conversa, os coletivos... e aí, na minha escola, começou a surgir exatamente, inclusive, na época que eu entrei, sabe? Então, eu acredito que eu fui muito sortuda, assim, e eu acho que isso foi muito importante para a construção que eu tenho hoje enquanto ser humano, sabe? É... então, acho que é por isso que eu valorizo muito essas... é... esses coletivos, tuas, nas escolas, né? Tem o África e Nós, por exemplo, de conhecidas que eu tenho, que atuam nas escolas para poder trazer o empoderamento para as crianças, para os adolescentes, é... a gente... na minha escola, os professores chamavam coletivos de fora como esse para poder atuar lá, né? Então, assim, acredito que, cara, é por isso que eu valorizo muito esses trabalhos, porque, assim, para eu ter ser o que eu sou hoje foi porque teve esses trabalhos, sabe? Isso é muito importante. Você... quando você começou a entrar em contato mais... digamos, mais sistemático com a história e a cultura dos africanos e dos afro-brasileiros, então, e você aponta isso como um dado muito importante na sua vida, né? O contato exatamente com essa tradição possibilitado pela Lei 10.639. Exatamente. Foi exatamente por conta dessa lei que tudo isso surgiu na minha vida, sabe? Eu vim... me altima ali. Eu lembro que na minha escola a gente fazia desfiles, sabe? Eu super apoiava sempre essas atividades, a gente fazia desfiles, assim, do dia da consciência negra. Aí a gente botava roupas que tinham a ver com isso, colocava roupas coloridas, se pintava, se maquiava. E era um momento, assim, que era nosso, porque geralmente, assim, a minha escola era uma escola que muitos estudantes de escola particular, assim, sei lá, os pais não podiam mais pagar, iam para aquela escola. Então, esses alunos, assim, tinham poder aquisitivo, então, assim, eles eram super visíveis, né? E aí, quando chegava o dia da consciência negra, a semana da consciência negra, assim, era nosso momento. E aí a gente se maquiava, os filhos eram só a gente, sabe? E também, por um momento, aí tinha alas de charme, que hoje em dia é uma coisa que eu amo. Eu tenho super contato, eu ajudo a promover na minha cidade. Então, assim, isso contribuiu muito na minha vida e é por isso que eu valorizo muito. E o marco dessa transformação é a sua transição capilar, não é isso? Exatamente, porque nesse momento, o que acontece? Eu tive contato com meninas de Black Power, que era um coletivo que existia, eu não sei se ainda existe, mas eu tive contato pela rede social e aí eu tinha 15 anos e eu falei, nossa, eu vou deixar meu cabelo natural. Eu vi aquilo dali, eu vi os vídeos, eu fui entendendo tudo. E eu falei, nossa, eu queria tirar meu cabelo natural. E aí, consequentemente, quando eu entrei aos 15 anos na escola particular, eu tive contato com esses coletivos, pessoas que tinham cabelo natural. E aí isso fez com que, cara, isso é normal, sabe? Uma coisa que estava longe, que para eu conversar com os meus pais ia ser uma coisa totalmente nova. Isso não era uma coisa normal, porque eu tive contato com outras pessoas que tinham cabelo assim. E o meu cabelo foi muito importante para a minha altima, para a minha conexão com a minha ancestralidade, para me tornar quem eu sou hoje. E nesse processo, os filmes e as séries americanos tiveram uma influência também, tiveram um peso? Ai, com certeza. Assim, eu sempre amei filmes americanos que tratam negros, que tratam sobre as questões raciais, né? Trazem negros, assim. Isso aí, inclusive, a minha mãe, ela sempre gostou. Ela gosta até hoje, a gente sempre brinca com ela. Mãe, tem filmes negros, você gosta. Porque a minha mãe, ela gosta muito. E isso teve, nossa, se recuperou demais. Histórias cruzadas, outros filmes. E eu acho que esses filmes, inclusive, trouxeram muito na minha cabeça essa ideia de ser militante, sabe? A importância de militar, a importância do ativismo social, sabe? De eu olhar cada ali e falar, cara, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser essa pessoa que traz essa mudança social. Então, eu acredito que o filme, ele trouxe muito esse imaginário da minha mente, assim, do que eu poderia ser, sabe? Mais que eu ainda esteja aprendendo como participar de movimentos, né? E você mencionou a sua, digamos, a sua entrada nesse mundo do ativismo com os coletivos. Qual foi o primeiro? Quais foram os primeiros, aqueles que mais mexeram com você? Nossa, é... Eu agora esqueci o nome de um, mas é o da Etienne de Prudência, assim, eu sou totalmente... Nossa, agradeço demais a ela por tudo que ela fez por mim, tudo que ela me ensinou, sabe? Assim, ela... Eu acho que é afrontando, esqueci o nome agora. Mas ela cooperou muito na minha vida, assim, muito. Até porque ela sempre... Ela sempre teve a mente muito aberta também para as questões de LGBT, né? Então, assim, ela cooperou demais, assim, na minha vivência, sabe? Para eu poder me compreender. Também teve o coletivo África em Nós, que foi um coletivo muito importante, que foi um dos que atuaram na minha escola nesse dia da Conciência Negra, o primeiro que eu lembro. E aí, eu, inclusive, comecei a atuar nesse coletivo, indo nas escolas de São Gonçalo, tratando sobre essas questões. Ele dava oficina de turbante, várias oficinas, assim, para os alunos. E também teve o Troca entre Nós, que eu ajudei também na criação dele, né? E aí, a gente fazia rodas de conversa ali no centro da cidade de São Gonçalo. E a gente... E, inclusive, cara, é muito engraçado, porque eu tive contato com pan-africanismo nessa idade, com 15 anos, 16, que é uma coisa que muita gente está no contato agora. Eu até falo, caraca, eu tive contato naquela época, sabe? Então, assim, nossa, eu conheci a Catiúcia Ribeiro naquela época, a Maria Chantal, outras pessoas naquela época. Mas você relata também que uma coisa, olha, o contraditório ou não, o momento que você se inicia nesse ativismo, você começa a receber também mais, digamos, rejeição, mais discriminação por você estar atuando. É isso? Exatamente, porque os alunos de minha escola, eles começaram a não saber lidar com isso, com uma Leilane que questionava, que estava começando a ter orgulho da sua ancestralidade, sabe? Eles não lidavam muito bem. E aí, nossos alunos começaram a praticar muito racismo comigo, ficavam me chamando de escrava, assim, sabe? Tipo, tentavam sempre trazer situações para tentar me remeter à escravidão. E aí, no começo, eu falava e todo mundo ficava, Leilane, você é louca, ninguém falou isso, direcionado a isso. Mas aí, com o tempo, começou a se repetir tanto, que os amigos meus começaram a ver, cara, Leilane, eu vi. Inclusive, fulano de você falou de você para mim, fazendo piadas. E aí, os meus amigos começaram a me defender também. Mas, inclusive, assim, quando eu começava a reclamar com os professores, assim, era bem chique, porque eu vi que no começo eles não sabiam lidar muito não, sabe? Mas, depois, com o tempo, apareceram alguns que começaram a saber lidar, que interviam, sabe? É por isso que eu acredito que seja muito importante a gente, para além da implementação dessa lei, né? Mas, porque tem escola que, assim, né? Bota essa lei só para dizer que está complicando, né? Mas eu acredito que tem que ser uma coisa do ano inteiro, né? De saber lidar com uma criança que é ativista, enfim. Uma criança que está ali, né? Tendo orgulho de si, né? E não só essa criança também, né? Mas, enfim, qualquer criança que venha a sofrer racismo, a escola, saber lidar. Eu acredito que isso é muito importante. Seja de coração que as escolas estejam fazendo, e que seja, tem uma forma de monitorar isso. Porque, assim, foi muito difícil para mim. Foi muito difícil. E eu acredito, assim, que o movimento social fora foi muito importante para eu poder estar me mantendo na escola, sabe? E continuar também nesse processo de me conhecer, para me tornar quem eu sou hoje, sabe? Porque, assim, se dependesse do sistema escolar em si, acredito que, assim, talvez não teria cooperado, não. Agora, é interessante que as reações que você relata em relação à sua entrada na militância e tudo mais, lembram muito o que está acontecendo no momento. Ou seja, no momento que a discussão de raça ganha peso, enfim, ganha uma presença que ela nunca tinha tido antes, isso provoca reações tanto à direita quanto à esquerda do espectro político, com essa história do identitarismo, né? Como é que você vê isso? Cara, as pessoas, elas não estão preparadas para isso, sabe? Elas não querem ver a gente abordando essas questões, tendo orgulho da gente, né? Mas eu acho que não só o orgulho da gente, eu acho que a gente chegou àquele momento de cobrar, sabe? Não que antes não houvesse essa cobrança. Mas eu acredito que depois, assim, principalmente da pandemia, que estava todo mundo em casa, aí surgiu o Black Lives Matter, eu acho que depois de tudo isso, todo mundo começou a ver a cobrança que está sendo feita, sabe? Nas organizações também, está mexendo com o bolso das pessoas também, sabe? Mais assim, ah, eu estou no meu cargo, e aí estão lutando só pela ação afirmativa nas universidades, mas a gente está indo mais longe, né? A gente está cobrando das organizações, das empresas, as empresas que estão sendo racistas, estão sendo cobradas na rede social, tipo, existe esse tribunal que massacra, né? Que é a rede social, mas ao mesmo tempo elas estão sendo cobradas, estão sendo manchadas, né? Então, assim, eu acredito que é por isso que está todo mundo, assim, se sentindo muito atingido em todos os tribunais, sabe? Porque a gente está indo longe. A gente, lá em 2015, tudo o que acontecia, nossa, agora está muito mais avançado ainda, sabe? E eu acredito que aqueles que vieram antes de nós devem estar com muito orgulho, sabe? De tudo o que eles fizeram para que hoje em dia as coisas estejam avançando. Mas que ainda tem muita coisa a melhorar, né? Interessante que, então, a partir desse seu engajamento na luta antirracista, você também começou a se assumir como lésbica e lutar por essa causa. Como é que tem sido isso para você? Exatamente. Eu, a partir de toda essa minha luta, que foi o momento, assim, que eu me deparei e eu falei, cara, acho que eu sou lésbica também. E aí eu comecei a ver que existia uma falta de representatividade dos nossos corpos, né? E aí eu decidi criar a minha página para eu poder me conectar com outras pessoas que são como eu e poder também trazer representatividade, porque eu vi uma representatividade no movimento negro, enfim, das redes sociais, né? Esse ciberativismo, que era o que mais eu tinha contado, que foi o que fez com que eu criasse o meu cabelo, né? Por isso que eu acredito muito nesse ciberativismo. E aí eu comecei a ver que ele, num todo, assim, não me... não se adequava à minha realidade, né? E aí eu criei a minha página para isso, para eu poder me conectar com essas pessoas, para a gente poder dizer sobre as nossas narrativas. E aí, cara, tem sido muito bom para mim, sério. Eu acredito que... Cara, esse trabalho tem me feito me conectar com uma outra parte da militância que antes eu não tinha, sabe? Eu e essa menina de São Gonçalo, e hoje eu tenho contato com pessoas que são do Rio, tenho contato com outras pessoas que estão aí há anos lutando por corpos como o meu, sabe? E eu demorei quatro anos dessa criação da minha página, que eu tenho... que eu crio conteúdo, demorei quatro anos para ter acesso, mas eu tive, e hoje eu tenho, e hoje eu estou aí nessa luta, né? Então, acredito que... Por isso que é importante ciberativismo, por isso que eu acredito muito. Ou seja, podemos considerar que você tem sido, até o momento, vitoriosa. E com certeza a sua luta não para por aqui, não é? Você vai continuar, vai continuar nessas duas áreas, fundamentalmente, não é? Tanto da questão racial, quanto a questão de identidade sexual. E nós desejamos todo o sucesso para você. Você é uma jovem que é um exemplo para as jovens negras, e para a juventude negra, de uma maneira geral, não é? Parabéns pelo que você tem feito, e muito sucesso, continuando esse sucesso daqui para diante. Muito obrigada. Eu acredito nisso, sabe? Veio diante de mim, e eu só agradeço as minhas ancestrais, sabe? Por ter efeito chegar até aqui. Parabéns. 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 Obrigado.